Olá! E hoje eu vou mostrar pra vocês a segunda parte do meu vídeo que eu fiz da minha viagem pra Barcelona. Vou mostrar hoje alguns lugares bem legais pra você comer e alguns outros pontos turísticos. Num vídeo anterior a Lara comentou que a música tava muito alta e que incomodava um pouquinho e dessa vez eu baixei e eu queria saber o que vocês acham, se ficou boa ou não. E inclusive, se vocês tiverem mais comentários pra fazer, mais feedbacks, eu amo porque faz melhorar o meu vídeo. Então já sabe, né? Pra você não perder nada, não esquece de se inscrever no canal, ativa o seu sininho de notificações que a gente se vê por aí. Muito bom! Dois croissants com queijo e presunto, um suco de laranja e um cappuccino por 9,40 euros. E eu acabei de chegar aqui em Barceloneta. Inicialmente em ser um bairro de pescadores, mas que hoje é uma grande atração turística por ser perto da praia. Um dos pontos turísticos mais procurados daqui é o Museu de História da Cataluña. Se você gosta de um passeio mais emocionante, daqui eu consigo ver o passeio de Bondinho, que é um grande ponto turístico também da cidade. Se você viu aquele meu passeio pra Grunge, vou deixar linkado aqui em cima no card, você vai saber que eu não curto muito esse tipo de passeio, sabe que eu não me senti muito bem. Mas é uma grande dica. Não, 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 não. Não, 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 não. E contrastando com o estilo gótico e com o centro histórico de Barcelona, a gente tem essa área que é o Porto Olímpico. Toda essa área foi construída pra poder abrigar os Jogos Olímpicos de 1992 que aconteceram aqui em Barcelona. Um saludo ao povo brasileiro, de São Paulo? Rio. Ah, Rio, que bom! Bom, muito bom! A conversa adicional daqui é uma cesta de pães com tomate escuro. Você corta o tomate no meio, esprega o tomate no pão, bota sal e pronto. Eu já cortei meu tomate, vou fazer como eles mandaram, esprega-se no pão, coloque sal e azeite. Acho que eu botei demais. E eu pedi o menu do dia, custa 12 euros, dá direito a entrada, prato principal e sobremesa. A entrada que eu escolhi foi sardinha frita, o prato principal vai ser uma paella e de sobremesa uma torta de maçã. Vai ser a primeira vez que eu vou experimentar uma paella. Tá provado. Quer encontrar um lugar pra você relaxar no meio do seu dia? Essa é a dica. O Parque da Cidadela recebeu esse nome porque aqui era a antiga fortaleza da cidade. E esse parque é um dos mais antigos aqui de Barcelona. Inclusive ele tá sendo reformado agora. E você acha que somente na França você vai encontrar o Arco do Triunfo? Aqui também tem um. Olha que lindo! O Parque da Cidadela recebeu esse nome. Em um. O Parque da Cidadela recebeu esse nome. O Parque da Cidadela recebeu esse nome. Vamos lá. E desde 1980 acontece esse espetáculo, um balé mágico, nesse lugar incrível. Não fecha sua noite sem antes de vir e conhecer. É isso pessoal, viagem corrida, último dia, indo para o aeroporto, mas eu parei aqui para tomar meu cafezinho antes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tentei mostrar ao máximo os pontos turísticos que eu visitei por aqui. Compartilha com seus amigos porque é importante para mim. E não esquece de se inscrever no canal e de dar aquele seu joinha que a gente se vê por aí. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto